oi galera, hoje eu estou com um case aqui, que eu comprei na promoção da Kishaw, se eu não me engano eu paguei sempre menos de 120 reais nesse gabinete, um frete incluso, então eu achei uma boa escolha pelo preço, eu trouxe ele aqui para o canal para a gente dar uma olhadinha, também explicar um pouquinho para ele, eu vou usar esse case aqui e vamos lá, vamos ao case, eu vou ver vocês mais perto. Pessoal, caixa em geral acho meio inútil avaliar, mas está aí, é uma caixinha bem pequena, é um case pequeno também, aqui tem o modelo dele, DK100, Dark Flash, da AIGO, e aqui, um negócio que me aborrece muito, o pessoal, eles colam a etiqueta de transporte aqui em cima, aí a gente não consegue ver as informações do gabinete, mas o modelo que eu falei ainda dá para ver aqui, a DK100, aqui tem três opções de cores, Black, White, Pink, esse aqui, vocês já sabem, é na versão Pink, aí Motherboard é para MATX, ATX e ITX, é um case um pouco menor, não dá para botar aquelas para tamanho E, ATX, são as maiores, a gente tem a ATX, tem vídeo temperado, USB, uma USB 3.0, duas USB 2.0, isso aqui ainda é um negócio que eu bafo em cima disso, cara, não precisa mandar duas 2.0, manda só duas 3.0 e deu, cara, ninguém vai mandar um setup tão velho aí, que ainda utilize esse 2.0, que a gente usa mais para praticamente nada, né? Tem um HD alto ali, né? Power F7, né? Ele tem ali as bares internas, eles são duas de 3.5, para aqueles HDs maiores, né? Duas de 2.5 ou 3, né? Slots de expansão, na descrição aqui, disse que tem 5, ah, disse que tem 7, desculpa, mas eu acredito que não tem outro bicho não, tá? Não dá para ler aqui mais direito, eu estou pegando as informações aqui, a gente sai da pichada, tá? Na parte de ventoinhas, ele aceita duas de 120 superior ou duas de 140 na superior, na traseira, uma de 120. O water cooler, cara, bem limitado, esse gabinete aqui para o water cooler, ele só aceita de 120 lá na traseira, tá? Comprimento máximo de VGA de 30 centímetros, né? E o CPU cooler maior de 16 centímetros, beleza? As medidas, eles são... As medidas, eu vou medir ali, vou tirar logo da caixa aqui. Rosita, bem pink mesmo, né? Esse gabinete aqui, eu vou usar ele para montar um PCzinho aqui para minha filha, que na verdade vai ser um PC meu, que eu vou usar para testes e coisa, né? Mas esporadicamente minha filha que vai usar também, e como ela gosta de rosa, né? Dá um charme a mais aí para ela poder usar. Aqui a gente já vê as furações, né? Multifurações aqui para 120, 140, para botar em cima. Já vamos ver aqui também as entradas de áudio, né? Microfone e fone. USB 2.0, que pecado. USB 3.0, esse botão de reset minúsculo, que tu quase não consegue apertar. E o botãozinho de power, que é daquele tipo de botão aqui, ó. Tá vendo? Não sei o tipo desse botão aqui, mas dá para sentir pela textura. São 7 isólogos de expansão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mesmo. Então, né, praticamente qualquer configuração vai caber aqui dentro, tá? Vamos lá. Vidro temperado, né? Como a gente já conhece, muito cuidado com isso aqui. Película dos dois lados. Então, cara, não vai ser fácil de quebrar. Show de bola, né? Vou botar aqui na cadeira, para a gente não ter nenhum tipo de acidente, né? Aqui dentro vem um pequeno manualzinho dele, né? Aqui também fala algumas especificações, né? Como, por exemplo, tamanho máximo de CPU, cooler e GPU, né? Bem tranquilo. Aqui também, como é que monta as baias e a questão dos fãs, né? Pois é, a questão dos fãs. Vamos lá. Olha só. Ele é um gabinete mais estreito, tá? Você não tem muito espaço na sua mesa, ele é bem estreitinho. E olha só, ele não tem como colocar fã na parte da frente. Então, esquece, né? Parte de fãs vai ser na parte superior, que não dá para pôr o water cooler, né? Lembrando disso. Só na parte traseira, né? Na parte traseira, 120. E na parte superior, você pode botar dois de 140. Ficaria muito legal um kitzinho de fãs aqui, 3 de 120, né? Que ia ficar bem bacana na minha humilde opinião. Ah, não é tool free. Deixa eu lá pegar uma ferramenta que não é tool free aqui, ó. Tem que pegar uma chavinha lá. Já volto. Agora já tirando aqui a lateral, né? Tá aí uma lateral bem bacana, bem feita, tá? Tá relativamente bem pintada, não é nada espetacular. Mas pelo preço, né? É R$119,00, se eu não me engano, eu paguei com frete. Bem bonita. Bem bonita essa traseira aqui. Vamos lá. Aqui a gente tem um bom espaço interno para colocar, né? Para armazenar os fios aqui. Fazer o cable management, né? Tem um kitzinho aqui de parafusos. Básico. Então, olha só. Bem bacana, né? Kit bem básico mesmo. O ponto positivo desse case aqui, olha só. Os fios pretos até lá na frente. Então, se você for pegar o gabinete preto, vai ficar legal porque os fios são pretos até na ponta. Que pena que nesse gabinete aqui, os cabos não são da cor do gabinete. O que seria impossível nunca vir na cor rosa, né? Mas poderia ser branco, pelo menos, né? Eu acho que ia ficar bem mais massa num gabinete assim, se fosse branco. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Aqui embaixo, vamos lá, ó. Aqui embaixo a gente tem a gaiola de HBs que você consegue retirar e pasmem com o tool free. Ai, meu Deus, aí. Pô, ali na traseira tinha que ter colocado o tool free também, mas tudo bem, né? Um gabinete barato. Aqui um filtro de poeira bem simples, mas ele cumpre o seu propósito, né? Não precisa de nada melhor que isso, né? Várias passagens pra cabos, né? Inclusive essa passagem superior aqui pra você passar o cabo de energia da CPU ali em cima, né? Cara, é muito bom isso aqui. Tem alguns gabinetes que não tem isso. Eu já vi alguns gabinetes caros que não tem isso aqui. Tem um gabinetezinho barato que vem aí, então, facinho, né? Uma baita abertura aqui pra você instalar o CPU cooler sem precisar desmontar tudo, né? Outra coisa legal que a gente tem aqui as baias de HD SSD, ou de 2,5, né? Aqueles HDs de notebook, né? Várias passagens de cabo. Olha só, dois recortes aqui embaixo pra passar o cabo de energia pra alimentar a sua plaga de vídeo. Bem bacana. Casezinho muito bacana mesmo. Vamos pegar aqui agora as medidas no caso dele aqui. De altura total. Ele tem 44,4. 44,4 de altura total, tá? Isso medindo aqui com a minha crena. E aqui, ó, de profundidade, ele é bem estreitinho. Ele tem apenas 33,6. 33,6. Ele é bem estreito esse gabinete, tá? Bem estreito mesmo. E a largura dele, vamos ver a largura total. Sem o vidro... Ah, mas vai pegar com o vidro. Com o vidro, ó, 20, 20 centímetros de largura, tá? É um gabinete relativamente largo, né? Não é dos mais largos, mas a maioria, os mais finos, os mais estreitos, né? Tem 18,5 e esse aqui tem 20. Então você vai fazer uma boa organização de cabos, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar daqui, que aqui é a placa-mãe, até aqui na frente. Vamos pegar aqui nas partes de 19.3. Bom, realmente, né? 16.4 aqui, né? Então, com a placa-mãe, ele tem alguns milímetros. Então, um CPU plug de 16 mesmo, 16 centímetros. Conforme ali a descrição, né? O que é legal é que ele cabe uma placa de vídeo bem parrotona. Que diz até 30 centímetros, mas a gente tem um espaço total aqui, ó. De 33. Tem um espaço aqui de 33 centímetros. Eles indicam no máximo de 30, porque provavelmente é a passagem aqui, ó. É a passagem que tem 30, né? Claro que se você trabalhar um pouco, você vai conseguir mesmo assim colocar a placa de vídeo lá dentro. Mas se diz, como diz ali, 30 centímetros de máximo, então, utilizem isso. Aqui de cima, até na placa-mãe, tem apenas... Deixa eu pegar aqui certinho. Acho que vai aparecer minha cabeça aí no vídeo. Tem 25, 28, mais ou menos. Então, realmente, é só para você botar um puller aqui, tá? Tem um filtro de poeira aqui em cima, tá? Tem um filtro de poeira que eu não sei se é removível. Tá? Bem estranho isso aqui. Talvez seja, não tenho certeza. Olha, não sei remover o filtro aqui, tá? A frente desse gabinete não sai, tá? Então, vamos lá. Pontos positivos. Meu preço, né, galera? Ele não ganha nenhum fã, não acompanha nenhum fã, infelizmente. Mas já com vidro temperado, um casezinho bem elaborado, dá para montar uma configuração bem legal. Se tu combinar com umas fãs aqui, cara, vai ser um baita case, tá? Pontos negativos. Não sai à frente. Eu acho isso um ponto negativo. Não dá para você botar fãs aqui na frente. Também eu acho um ponto negativo. Só que ele tem uma frente bem limpa, né? Bem clean aí. Você que está querendo um setup clean, esse aqui é um case em um preço bem acessível, tá, galera? Outro ponto negativo, na minha opinião, é que você não tem espaço maior para botar um watercooler de 240 na parte de cima. Como você não tem fãs na frente, eles poderiam ter deixado um centímetro mais alto. Um ou dois centímetros mais alto. Dois centímetros eu acho que seria o ideal. Mais alto, né? Ia vir, por exemplo, o case até aqui, ó. Um e dois centímetros, quanto a grá. Ele ia vir até aqui. O que eu mostrei aqui mais ou menos, né? Até aqui assim. E já ia ter suporte para o watercooler de 240 aqui em cima, né? Poderiam ter feito isso, tá? Outro ponto positivo, a questão do case ser pequeno. Ele cabe em qualquer mesa, beleza, pessoal? Acho que era isso daí. Não tem mais segredo nenhum. Embaixo, espacinho para fonte que a gente já falou e tal. Se você gostou desse case, deixa um like. Se você tem alguma pergunta sobre esse gabinete, deixa aqui nos comentários. Eu vou responder todo mundo aí, tá? E vamos ver se a minha filha vai curtir esse gabinete aqui. Afinal, ela que vai usar ele um pouquinho. E eu comprei dessa cor aqui por causa dela. Beleza, galera? Valeu!